Música Fala galera aqui, fala mano, bem-vindos aqui, estamos aí no mais um vídeo que é aqui no canal galera E é o seguinte galera, a gente tá dando tanta porrada nesse negócio aqui que só tá nós dois E olha lá, o Dex trocou a skin, o Dex não é mais galinha não O que a gente faz quando o Dex troca de galinha? Eu troquei a skin porque o pessoal tá falando que eu tava muito forte de galinha Aí fala, não, traca aí porque você tá muito forte Então vem cá então, que eu vou te dar a sopa Agora você é o Pikachu Agora você é o Pikachu? Mas Pikachu não é azul É, mas... Tô entendendo Você vai querer tomar porrada na cara ou nas pernas? Cai pra dentro, maluco Cadê tu, maluco? Cadê tu? Olha, já virei um mortal, já virei um mortal aqui, olha Toma, toma Aí, nossa, velho, tomou porrada Perdeu os poderes, né? Você perdeu os poderes, você perdeu Você perdeu os poderes, cara Caraca, eu nem acordei Toma aqui, ó Peidei na sua cara ainda lá embaixo Ah não, os inimigos voltaram Peraí, calma aí, cara, calma Agora tem inimigo, cara Caraca, ele vai tirar a ponte Pega ele, não Nossa, quase que eu fui e ele tirou a ponte Dex, resolve aí Nossa, perdi a ponte Eu vou aí, cara Eu vou resolver isso aí ainda Tá achando que tu vai ficar assim? É que eu tô batendo todo mundo aqui Ih, qual que eu tô pegando aqui? Vai, larga Vai Me solta, me solta Não, o que é isso? Sai! Ah, não Nossa, pensei que tinha acabado a força Não André, por que que eu vi alguém caindo ali? Sem querer eu pulei André, por que que eu vi alguém caindo ali? Faz aí, cara Ah, me larga Larga, ponte Larga Eu tava chutando eles, mano Aí meu bonequinho saiu bom e ele me passou por cima deles e caiu Boa, Beco, boa, Beco Não O que que é isso? De novo, de novo Vai acabar a força Vai, cara, você consegue Não Vai, aí, aí Boa, boa Isso Esse tempo todo pra fazer isso Ô, velho, eu capotei esses É porque era, Deco, era 2x2 Já vai na maldade, Beco Já vai na maldade Já vai nos dois, de novo Enjoe o talco Olha, eles vão subir Tô pegando eles aqui Só me pegando O talco tá aqui escondido Acho que ninguém viu Peguei, tô pegando o talco Tô pegando o talco Tá os dois ali Vem cá Ai 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 Ok, já foi Já foi, já foi, já foi F3 O talco tá aqui Nossa, você não dá tanto soco na cara desse maluco Eu fui, mas eu tô feliz, cara Foi? Eu fui, mas eu tô feliz que levei o cara aqui Olha o que eu tô fazendo Não 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 Peraí, tá assim Você blanca aí Isso Bate, fica aí Fica aí Aham Faz igual ele fez com a gente Corre Vai a gente esperar 5 minutos Olha aqui pra tu Toma Pra tu ficar ligado 5 minutos fazendo nada 5 minutos dando porrada na cara dele 5 Toma Vou levantar ele pra ele dar porrada mais forte Ó Ó Ih Ih Você vai dar galho aqui Agora não vai resolver aí em cima Você vai me dar Você vai me dar porrada Você vai Como é que é Nossa Você me deu uma cabeçada Corre, Beco Sai daí, sai daí Vai pro meio Vai pro meio É isso Vem cá O que é o marco? Ó Ó Ó o bote Ó Pfff Ai, caiu Eita Porra Eita Ah Não vou deixar a tua sa... Meu Deus Porra, Beco Meu Deus Meu Deus Ó Ó Ó Ó Fazer isso que você fez é impossível no teclado Nossa senhora Eita Não, cara Que isso, tá de errado Não, acorda É isso Aproveita que ele é elétrico Uaaaa O que é que você tá fazendo? O que você tá fazendo, velho? Vou ter que apelar pro crocodilo, cara Não tá funcionando Nada tá funcionando contra esse cara Toma Aí, ó Crocodilo no cavalho Ah, moleque Fica aí, cara É o golpe do crocodilo, né? É o golpe do crocodilo Quem te ensinou ele? Ah, não O cara subiu tão fácil Deu maior trabalho pra derrubar ele Larga, maluco Larga, maluco Ó o golpe do crocodilo Ai, ó o golpe do crocodilo Ai Sai daqui Aí, vem Ai, aqui Olha, olha Ai, o golpe do crocodilo reverso Ele tá tentando dar um anti-crocodilo Conseguiu Calma Calma Não Acorda Nossa, o cara desse lado é a morte Não Sai daqui Ah, madrinha, segurei Ah, não Ai, que cara cacado, mano Ele caiu 30 vezes e voltou, velho Nossa Nossa, ele é muito cacado, velho Beleza Tô igual o Hulk agora Tô igual o Hulk Vem cá Vem cá Vai na maldade do talco Vem cá Vem cá Mas não joga ele, não Toma Não 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 Não, beco Não Não Seu lixo Imundo Lixo Deixa o cara se jogar, velho O cara fica enrolando 30 minutos, galera Enrolando 10 horas pra gente gravar Isso, já morreu os caras Cadê os caras? Morreu tudo, já Vem cá, Dex Vem cá Vem cá, Dex Não, cara Apoia-me, não Ai Ai Vem cá, Dex Vem cá Peraí Peraí, vem cá Vem cá Vem cá Não, volta aqui, cara Segura minha mão Segura minha mão Segura Vem cá Vem cá Vem cá Ai 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 Vai o ventilador Vai o ventilador aí Ai, caraca Ai, ventilador Sem dar soca aí, cara Vem cá Vem cá Vem cá Ventilador Esqueira aqui É só É É É Se eu segurar em você Vocês vão me Vem cá É isso que vira Levanta a mão Aí Ó Virou mortal Fica em pé aí, cara Não, não dá Tem que ficar em pé Aí Não, fica em pé, cara Qual a parte do fica em pé? Você não tá entendendo Aí Mas eu tô tentando, velho Não aguenta o meu peso não, cara Ai, nossa Uou Calma Ai, minha cara Nossa Ai, ai Me larga Eu vou dar porrada Nossa Bom, galera Esse é o nosso vídeo ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se curtiram, deixem seu like aí Passa no canal do senhor Dexirina Que tá aí na descrição É nóis É nóis, galera É nóis, quero sim Quero sim Deixa o like aí, galerinha Valeu Valeu, galera Falou, é dóis E fui